Olá, hoje é terça-feira, dia sete de maio, estamos na semana de preparação para a solenidade da ascensão do Senhor. Estamos também no mês de Maria, dedicada a Nossa Senhora e aqui no santuário, com vários acontecimentos assim sendo realizados aqui, para os devotos participarem. Que alegria podermos mais uma vez nos encontrarmos e você estar aí disponível para nos ajudar a fazer Nossa Senhora cada vez mais conhecida. Por isso, mande esse link para mais pessoas, dê o seu like, isso é muito importante. Às vezes a gente vê assim, centenas de pessoas veem o programa, tem pouquinho like, é só clicar ali naquela mãozinha assim e já está bom. E também coloque aqui embaixo o seu pedido de oração, o seu comentário, isso é muito importante, essa interação entre nós. Muito bem, o evangelho de hoje é tirado do livro de São João, capítulo 16, versículos de 5 a 11. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, Agora parto para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta para onde vais? Mas por que vos disse isto a tristeza encheu o vosso coração? No entanto, eu vos digo a verdade? É bom para vós que eu parta. Se eu não for, não virá até vós o defensor, Mas se eu me for, eu vou-lo mandarei. E quando vier, ele demonstrará o mundo em que consistem o pecado, a justiça e o julgamento. O pecado porque não acreditaram em mim. A justiça porque vou para o Pai de modo que não mais me vereis. E o julgamento porque o chefe deste mundo já está condenado. Mais uma vez aqui nós percebemos Jesus falando Que é importante que ele vá para o Pai. Porque se ele não for, não virá o defensor. Lembra, ontem eu falei sobre isso. Jesus vai usar essa semana essa palavra várias vezes. Eu vou para o Pai, mas vou enviar o defensor, que é o Espírito Santo. Essa festa a gente chama de Pentecostes, porque celebra-se 50 dias depois da Páscoa. Isso vai acontecer no próximo dia 19 agora de maio. O próximo domingo ainda não é Pentecostes. É ainda a solenidade da ascensão do Senhor. O dia que nosso Senhor Jesus Cristo subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Essa semana é importante você rezar, lembrar que a nossa vida, a minha e a sua, não é deste mundo. Nós não somos daqui. Estamos aqui apenas de passagem para esse lugar tão bonito, prometido, profetizado, preparado por nosso Senhor Jesus Cristo. É importante que eu vá para que venha até vós o Espírito Santo e um dia a gente vai se encontrar lá nesse lugar santo, a morada eterna, a casa do Divino Pai Eterno. Que maravilha, né? Bom, agora nós vamos celebrar os nossos aniversariantes, pessoas que nos ajudam aqui ao santuário, fazem parte da campanha Filhos da Senhora do Lucil. Inclusive, se você não faz ainda, procure a secretaria, entre no nosso site, se inscreva lá no site, é tão facinho. Faça parte dessa grande família que reza e evangeliza. Hoje nós temos Maria Nilza dos Reis. Ela é de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Maria do Rocio Bonafine Cordeiro, de Paranaguá. Caroline Monte Henrique, que é de Curitiba, que é a capital do Paraná. E Altemar Pinheiro Rocha, que é de Paranaguá também. Parabéns a todos os aniversariantes. Deus abençoe e Nossa Senhora proteja sempre. Quero lembrar o seguinte, hoje é terça-feira. Depois de amanhã já, nós começamos a grande primeira festa das mães aqui do Santuário Estadual. Eu convido você para participar. Vá nas nossas redes sociais, vai no site, está tudo lá, toda a programação. Tem shows, tem novenas, tem missas, tem bênção, tem terço, com quase mil mulheres. Tem homenagem às mães inspiradoras. Tem o concurso Minha Mãe é uma Rainha. Tem a promoção de prêmios, dá tempo ainda de você comprar. Eu peço, por favor, ajude a gente nessa promoção. Compre a sua cartelinha, dá tempo ainda de você até ajudar a gente a vender. Você que é de longe, pode comprar pelo WhatsApp, 34232020. Fala assim, ó, eu quero uma cartela. E as meninas vão entrar em contato com você, você faz o Pix e está tudo bem. No dia você não precisa estar aqui. É o sorteio, é online. Olha que bênção. Não precisa estar aqui. Se você for sorteado, se a sua cartela for sorteada, o sistema vai acusar. Olha, essa cartela aqui foi a ganhadora. E eu vou ligar para você dizendo que você ganhou um grande prêmio. Que bom, né? Ajude a gente nesse momento especial. O santuário precisa de você. A bênção da água e dos objetos de devoção, sempre por intercessão de Nossa Senhora do Rocio. Estamos no mês dedicado a ela. Senhor Deus Todo-Poderoso, fonte e origem de toda bênção, abençoai essa água que vamos usar para pedir a proteção contra toda doença e todo mal. Abençoai também, Senhor, os nossos objetos de devoção que expressam nossa fé. Concedei ao Deus que, utilizando-nos da água benta e desses objetos de devoção, possamos nos aproximar de vós com o coração puro. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Água benta em casa, a bênção de Deus aí, junto com você. Que bom. Repita comigo, eu sou uma pessoa abençoada. Isso é muito importante. Lembre-se sempre. Nós somos pessoas muito abençoadas. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre você a bênção de Deus. Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Um grande abraço. Fique com Deus. E até amanhã, se Deus quiser.